Olá, gente! Aqui é Tamires, consultora Natura e Boticário na cidade de Taubaté, e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo super bacana, com várias opções de kits e lembrancinhas pra você presentear a sua mãe. Antes de eu iniciar, eu vou dar alguns recadinhos. As promoções e preços são válidos até o dia 10 ou 5, que é esse domingo, né, dia das mães. Gente, eu não estou fazendo mais reserva, tá bom? Não posso fazer reserva, porque aconteceu no último vídeo, algumas pessoas pediram pra reservar, eu esperar cair o pagamento e tal, e não vieram buscar, e outras pessoas queriam, então eu não consegui vender, não pude vender, porque as pessoas reservaram e não vieram buscar. Então, eu tô dando preferência pra quem vier, de fato, buscar aqui o produto. Alguns itens são as últimas unidades já, e aceito cartão de crédito e débito Visa e Master, né, a gente vê aí valor pra parcelar, etc. E pra você retirar, eu moro no bairro Vila Aparecida, você pode vir retirar no período da manhã, durante a semana, ou no sábado e domingo, vou estar atendendo em todos os horários, tudo bem? Então, vamos lá. Vou começar aqui com as opções que o pessoal me pede bastante, que são as caixinhas de sabonete. Tem a caixinha de sabonete com duas unidades da linha Cuide-se Bem, que sai a R$14,90 cada caixinha. Opa, caiu aqui já. Todos os itens que vocês comprarem, eu entrego na sacolinha de presente, tá? Lógico, vai depender aí da quantidade, do tamanho, mas pode ficar tranquilo que você vai com uma sacolinha já com a tag de presente e tudo mais. Aqui temos a opção, gente, da caixinha com cinco sabonetes da linha Cuide-se Bem da Boticário, por R$23,90 cada caixinha. Eu tenho diversas opções de fragrâncias, não coloquei todas aqui pra não ficar muito longo o vídeo. E aqui nós temos as opções de caixinhas, o pessoal me pede muito também, que é da linha Todo Dia, com cinco unidades. Sai a R$19,90 cada caixinha. Aqui nós temos um kit, que vem uma caixinha com dois sabonetes todo dia, flor de lis, mais um splash da linha Nuvem, que é maravilhoso, super refrescante. Muito gostoso pra você presentear. Sai a R$50,00. Aqui temos uma opção de presente também, que é a do Acordes, que vem um hidratante, mais um desodorante aerosol dele, por R$70,00. Aqui temos um kit com esmalte lindo, que acabou de chegar, olha só, esmalte da linha Una, cor de rosa é o nome dele. Mais caixinha de sabonete Natura todo dia, por R$30,00. Esse aqui é o último kit por conta do esmalte, só tem um esmalte desse aqui. Aqui temos um kit, que também é a última unidade, do caiaque, que vem uma colônia de 25ml, caiaque feminino, tá? Uma colônia de 25ml, com o negocinho pra você espirrar, que fica muito mais confortável pra aplicar, né? Também a colônia, mais dois sabonetes do caiaque, por R$55,00. Aqui temos um kit do Humor, que vem um da O Corporal, tá? Aquele desodorante spray, mais um sabonete do Humor, por R$30,00 apenas. Gente, só isso aqui, ó, só o da O Corporal, custa R$32,20, eu tô fazendo os dois por R$30,00. Aqui nós temos a opção que vem um creme, Natura Todo Dia, de 200ml, de cereja avelã, que é a linha Todo Dia Inverno, mais um lápis da linha Una, maravilhoso, gente, cor marrom. Muitas mulheres gostam de lápis marrom, né? Então, vem aqui, e é aquele lápis que tem esponjinha na ponta. Tudo bem? Gente, só o lápis custa R$47,90. Eu tô fazendo o lápis, mais um hidratante, por R$48,00 apenas, tá bom? E é o último kit. Aqui temos um kit super bacana também, que vem um creme, gente, um creme de 400ml, é muito grande, da linha Soul, olha só. E tem um ganchinho pra você pendurar, super prático. Vem um desodorante, mais um desodorante Acordes Aerosol, por R$49,00. Se você quiser outra fragrância do desodorante, eu tenho, tá? Eu tenho lá o Ejô Choque, eu tenho alguns do Glamour, enfim. Aí você pode me perguntar pra você trocar, se você quiser. Aqui temos um kit do Glamour Miriade, que vem um desodorante Aerosol, mais um Del Corporal, meu primeiro humor, ou humor vermelho, né? Cada pessoa chama de um jeito, sai a R$50,00. Aqui temos um kit de Natura Ecos, que vem um óleo de toque seco, você pode passar depois do banho. Então, vem o óleo de açaí, Ecos Açaí, mais a caixinha com sabonetes esfoliantes. Gente, isso aqui no banheiro fica maravilhoso, deixa o banheiro super perfumado. Olha só. É uma delícia. Então, todos vêm aqui com sementinha, esfoliante, vem açaí, andiroba, maracujá e pitanga. Esse aqui também é a última unidade. E o kit todo sai por R$47,00. Aqui temos um kit, também a última unidade, que vem uma água de colônia banho de lavanda, mais uma caixinha de erva doce, por R$65,00. Gente, o preço tá ótimo. Aqui temos um kit, sua mãe gosta de se cuidar, gosta de cuidar do cabelo. Temos aqui um lançamento, que é o shampoo detox, pra limpar bem o seu cabelo, antirresíduos e tal. Vem o shampoo detox. Mais um desodorante aerosol Egeo Choque, mais um sabonete todo dia, aquele de bolinha, por R$58,00. Tudo bem? Aqui temos um kit super legal, também exclusivo, que vem uma colônia Ecos Maracujá de 150ml, mais dois sabonetes Ecos Maracujá Avulsos, por R$70,00. Gente, só a colônia custa quase R$80,00. Então, você tá levando a colônia, mais dois sabonetes por R$70,00. Aqui temos um kit super fofo. Gente, tá iluminado aí, né? Aqui vem o creme, cuide-se bem, Jardim de Sol. Ó, aqui o nome dele. A embalagem é muito fofa. Mas, né, combinando com sol, com refrescância, temos aqui o sabonete, a caixinha com dois sabonetes de sol e água fresca, por R$50,00. Gente, só o hidratante custa quase R$50,00. Então, tá ótimo o preço. Última unidade. Tá quase acabando. Aqui temos um kit, que vem o hidratante macadâmia, que é um dos preferidos que o pessoal mais pede. Um creme de macadâmia de 200ml, mais uma caixinha com cinco sabonetes de lima e flor de laranjeira, por R$45,00 apenas. E aqui, pra encerrar, temos aqui duas opções com o mesmo valor. O kit vem, um creminho de mão, da linha Cuide-se Bem, de 50 gramas, mais uma caixinha com dois sabonetes, Cuide-se Bem, por R$29,90 apenas. Gente, só o creme custa R$24,90. Então, você tá pagando aí R$5,00 na caixinha. Tá muito bom o preço. E essas caixinhas, esses cremes aqui, são os últimos que eu tenho em estoque, tá bom? Então, você tem a opção do sabonete Acalma com creme de leite, ou creme do Beijinho, que foi o último lançamento. Mais a caixinha de sabonete com duas unidades de sol e água fresca, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar meu WhatsApp aqui. Então, lembrando que eu não tô podendo fazer reservas. Então, se você gostar, já manda mensagem, pega o endereço pra gente fazer a retirada, tá bom? É isso, tchau!